Música Yamaha R1 Uma motocicleta que produz música Vendo a moto em movimento, reduzindo, parece música Faz sentido considerando a história da Yamaha com instrumentos musicais Música Dos instrumentos às motocicletas, a Yamaha sempre priorizou beleza e design Fomos a última empresa japonesa a fabricar motocicletas Mas a primeira é enfatizar como uma moto deve ser Música A Yamaha se define com a palavra Kando Kando é uma antiga filosofia japonesa que descreve como música e beleza Influenciam o espírito humano Além de vender pianos, vendemos o prazer da música Mas a filosofia Kando também vende motocicletas? Simples, compacta, potente Esse é o conceito do nosso design desde o primeiro modelo Música São duas melodias muito diferentes Mas ambas influenciadas pelo impacto da beleza nas emoções humanas Excitação Beleza Desempenho Como a Yamaha relacionou a filosofia japonesa Kando às motos E por que a maior empresa de pianos do mundo decidiu fazer música com motocicletas? Paixão sobre rodas Paixão sobre rodas Todo ano, do final de março ao começo de maio, o Japão comemora a florada das cerejeiras Seguindo uma tradição do século oitavo, os japoneses interrompem o estudo ou trabalho para passear em meio às flores Esta tradição chama-se Hanami E os japoneses E os japoneses aproveitam para ver e sentir o aroma das cerejeiras O Hanami é apenas uma manifestação do Kando A filosofia japonesa que descreve como a beleza influencia nossos sentidos O Kando também pode definir o som dos pianos Yamaha Que representam mais de um século de uma manufatura inigualável Hamamatsu no Japão Foi aqui que em 1900 Torakusu Yamaha fabricou o primeiro piano japonês da história Originalmente Torakusu Yamaha apenas consertava pianos Que até o final do século XIX eram todos importados da Europa Depois ele aprendeu a fabricar pianos e montou seu próprio negócio Em pouco tempo o Japão não importaria mais pianos Em vez disso a Yamaha Music Company começaria a exportar pianos para o resto do mundo Um dos segredos que ajudou a criar os pianos Yamaha É que nessa região do Japão Havia muita madeira boa para a produção de ótimos pianos Em 1904 um piano Yamaha foi exibido na Exposição Internacional de St. Louis, Missouri Hoje no Museu da Yamaha Motor Company no subúrbio de Hamamatsu A empresa ainda honra sua história como a maior fabricante de pianos do mundo Exibindo um piano meia cauda no centro do salão O logotipo da Yamaha é um trio de diapasões usados para afinar instrumentos Ele representa mais do que apenas uma ligação entre música e máquinas É uma lembrança de que o Kando, a influência da beleza nos sentidos, é a verdadeira alma da empresa Muitos se surpreendem com os diapasões no logotipo, mas nem sempre enxergam a ligação Até se envolverem com o motociclismo e descobrirem que os diapasões também estão nas motocicletas Há uma ligação entre os instrumentos musicais e as motos Mas no final da Segunda Guerra Mundial, nenhum japonês precisava de um piano Eles desejavam sobreviver, ter uma casa, se alimentar e ter um meio de transporte barato A Yamaha precisava inovar para continuar no mercado A solução foi fabricar motocicletas A Yamaha desenvolveu uma tecnologia de metais especiais para projetar e produzir pianos Depois da Segunda Guerra Mundial, a empresa percebeu que podia utilizar essa tecnologia para fabricar motos Em agosto de 1954, a Yamaha apresentou sua primeira motocicleta, a Y-A1 Era uma moto de um cilindro e 125 cilindradas, com motor copiado de uma empresa alemã Mas o design e as cores eram únicos A moto recebeu o apelido de Akatombo Em português, Akatombo significa libélula vermelha Esta é a primeira moto Yamaha Naquela época, as motocicletas japonesas eram todas pretas E não havia uma preocupação em relação ao formato e design Mas a Yamaha deu importância ao design Então criamos um tanque de combustível com formato aerodinâmico E fizemos a moto simples e compacta Faz sentido a Yamaha valorizar o estilo O piano é um belo instrumento e precisa de um bom design e estilo É estético, faz parte da decoração Então faz sentido a Yamaha enfatizar a aparência e o estilo das motos desde o começo Na corrida para alcançar as outras fábricas de motos A Yamaha não demorou para levar a Y1 para as pistas Em 1955, poucas semanas após a primeira Y1 sair da linha de produção A Yamaha inscreveu a libélula vermelha nas duas provas mais importantes do Japão A corrida de subida do Monte Fuji e a corrida do Monte Asama Naquela época, as motos eram apenas funcionais Eram meios de transporte A Yamaha estreou nas pistas vencendo a subida do Monte Fuji Foi muito importante A libélula vermelha mostrou sua força Após vencer a subida do Monte Fuji A motocicleta venceu sua primeira disputa na corrida do Monte Asama Nosso foco era qualidade e desempenho E as corridas são uma boa maneira de exibir essas qualidades Então começamos a competir em 1955 Estimuladas pelo sucesso nas pistas, as pessoas começaram a comprar a moto No final de 1955, a Yamaha empregava 274 funcionários e produzia 200 motos por mês Apenas um ano após entrar no ramo das motocicletas A Yamaha apresentou a Y1 D1 Uma motocicleta completamente nova Com um motor duas vezes maior do que o da libélula vermelha A Y1 D1 tinha um motor de dois cilindros e 250 cilindradas Projetado pelos engenheiros da Yamaha A Y1 D1, nossa primeira moto com dois cilindros É uma criação japonesa Ela não foi baseada em motocicletas estrangeiras A Y1 A1 foi inspirada em uma moto alemã Mas a Y1 D1 foi uma criação inteiramente japonesa Além de 250 cilindradas, a Y1 D1 tinha dois cilindros Isso ampliou o horizonte para os motociclistas japoneses no período pós-guerra Ela percorria distâncias maiores Era maior, com mais desempenho E mostrou como seria o futuro das motocicletas japonesas A Y1 D1 gerava 15 cavalos e atingia a velocidade máxima de 112 km por hora A Y1 D1 se tornou uma referência clássica da filosofia de design da Yamaha Essa é a primeira Yamaha com dois cilindros Não cobrimos nenhuma parte do motor para que o público pudesse admirar a mecânica Essa era a nossa filosofia A Tsushi Isshiyama mantém acesa a chama da filosofia do design da Yamaha Ele projeta motocicletas Yamaha há mais de 50 anos Criamos um tanque de gasolina em dois tons Usando a cor branca para fazê-lo brilhar na luz Ele ficou mais bonito Algumas vezes a Yamaha se destacou Não tinha medo de arriscar em relação ao estilo e às cores E essa estratégia deu certo para a empresa Ela foi a primeira motocicleta esportiva Yamaha Apenas três anos após entrar no ramo das motocicletas A Yamaha deu o grande passo seguinte Começou a vender suas motos em outros países Em 1958, a Y1 D1 foi a primeira motocicleta Yamaha a ser vendida nos Estados Unidos Meu pai teve uma das primeiras Yamaha 250 Com dois cilindros a ar Eu sempre gostei muito daquela moto Esse modelo realçou o desempenho das motocicletas japonesas Que antes talvez não valorizassem tanto essa característica Ela abriu o caminho para o sucesso da Yamaha Nas pistas com o motor dois tempos No final da década de 1960 A Yamaha criou a primeira motocicleta projetada do zero Uma moto que podia andar nas ruas e na terra O momento era perfeito A DT1 entrou no mercado americano Quando a geração nascida no Baby Boom atingia a maioridade Era uma época próspera As pessoas tinham dinheiro e queriam aventura Foi a moto certa No momento certo A DT1 foi lançada em 1968 E fez muito sucesso nos Estados Unidos Era uma moto fora de estrada Quando os americanos começaram a curtir motocicletas A Yamaha lançou a DT1 Era uma moto para andar nas ruas e na terra O legal da DT1 era o design simples A DT1 era mais um exemplo de Kandu A filosofia japonesa que liga design e beleza às emoções humanas Para os motociclistas americanos A DT1 tocava um belo acorde A DT1 fez muito sucesso E apresentou milhares de pessoas às competições fora de estrada Ela fez a ponte entre asfalto e terra 15 anos após copiar uma moto alemã A Yamaha começou a criar seus próprios designs A DT1 lançou um novo segmento no mercado de motocicletas E o que aconteceu em seguida Tornaria a Yamaha a segunda maior fabricante de motocicletas do mundo Em 1970, a Yamaha correu um grande risco Ao investir tempo e dinheiro no projeto de sua primeira motocicleta com motor 4 tempos Em 1970, fabricamos a XS1 Foi um grande avanço porque ela tinha um motor 4 tempos Antes disso, todas as motocicletas tinham motores 2 tempos Que queimam uma mistura de óleo e gasolina A XS1 foi chamada de XS650 nos Estados Unidos O motor com dois cilindros foi baseado nos clássicos projetos britânicos Mas a versão da Yamaha era muito mais potente O motor da 650 era incrível Durava muito, era potente Ela ficou no mercado por muito tempo E serviu de base para outras motos A 650 de dois cilindros virou um dos clássicos da Yamaha A XS650 gerava 53 cavalos a 7 mil RPM A XS650 tinha um dos designs mais avançados da época Mas no final da década de 1970 A Yamaha precisava de um novo projeto revolucionário Uma moto nova, mas que conservasse a filosofia Kandô O Centro Internacional de Exibições de Tóquio Construído na Bahia de Tóquio É um dos maiores da cidade Seu apelido é Tóquio Big Site O Centro possui 23 mil metros quadrados de área de exposição O equivalente a cinco campos de futebol sob o mesmo teto Todos os anos o Centro recebe um dos maiores eventos motociclísticos do mundo O Salão Internacional de Motos de Tóquio Aqui as montadoras japonesas de motocicletas apresentam seus novos modelos ao público Em 1980, a Yamaha lançou a RZ250 no Salão de Motos de Tóquio Seu design impressionou o mundo das motocicletas Era a nova expressão da clássica filosofia Kandô O impacto da beleza nos sentidos Ela é estreita, os joelhos ficam próximos É um design muito envolvente O corpo do piloto se encaixa completamente Moto e motociclista tornam-se um só Até hoje, a palavra Kandô define a filosofia de design da Yamaha A Yamaha criou um pacote ergonômico em uma moto ótima nas pistas e também muito boa nas ruas É uma motocicleta para passear nas montanhas, ir ao trabalho e até cruzar o país inteiro Porque não é uma moto de corrida Esse é o esboço de uma motocicleta que representa a união da mecânica com o corpo humano A motocicleta se parece com uma criatura celebrando a beleza da vida Em todo o mundo, as pessoas admiram a beleza Quando projetamos, pensamos em como tocar o coração das pessoas Acreditamos que as motocicletas sejam criaturas, não só máquinas Nosso foco é dar emoção às motos Para muitos motociclistas, a melhor representação do Kandô A filosofia que excita nossas emoções É encontrada no coração de uma motocicleta esportiva Em 1985, lançamos nossa primeira esportiva Que deu origem à série R1 atual A série R1 trouxe um design revolucionário Que influenciou a aparência de quase todas as motos esportivas modernas Ela parece um animal bravo Os faróis parecem os olhos de um inseto Acho que a Yamaha foi a referência do que vemos hoje nas motos esportivas com quatro cilindros A R1 criou isso dez anos atrás E nem parece que foi há dez anos Mas a R1 revolucionou as esportivas Ela tem o formato de uma bala contra o vento Boa parte da nossa inspiração vem da observação da natureza E assim como as criaturas do mundo animal, leões e tigres Essa motocicleta tem dois olhos A R1 lançada em 1998 Era a moto esportiva mais potente da Yamaha Seu motor de 998 cilindradas gerava 150 cavalos Um ano mais tarde, a Yamaha apresentou a R6 Uma versão 600 cilindradas da esportiva original As duas máquinas mantiveram a filosofia Kandu Ligando o homem à motocicleta O mais importante na R1 é o salto de desempenho que ela representou em 1998 Quando foi lançada Não existia nada igual Estamos acostumados com pequenas evoluções As motos melhoram 3, 5% a cada ano Até então, ninguém tinha fabricado uma moto como aquela Este é o lugar em que as séries R1 e R6 ganham vida O enorme complexo de Iwata, próximo a Hamamatsu O prédio número 1 abriga a linha de montagem final das esportivas Yamaha Nos nossos modelos recentes O maior desafio foi desenvolver controles eletrônicos que ajudassem o piloto E oferecessem uma sensação mais humana à moto Dentro da fábrica, a sensação humana do motor é checada por um piloto de testes em cada uma das motos Todas as motos contam com o sistema Fly-by-Wire Ou seja, em vez dos cabos tradicionais, um computador conecta o acelerador ao motor Este computador é capaz de fazer mil cálculos por segundo conforme monitora e ajusta a mistura de ar combustível no motor Tem sistema de aceleração sem cabo Todo mundo devia fazer isso Liderar em tecnologia Vamos nos livrar dos cabos e substituí-los por eletrônicos Não digo que todas as motos precisem ser a última palavra em tecnologia Mas quando eu compro uma moto para levar as pistas, acelerar fundo e curtir Eu quero pilotar o máximo em tecnologia O motor de 600 cilindradas da R6 gera 130 cavalos E a tecnologia que dispensa cabos disponibiliza toda esta potência instantaneamente O acelerador responde na hora Ela é uma das 600 cilindradas mais potentes do mercado E usa o máximo de tecnologia em motos de rua O novo motor da R1 produz 158 cavalos Mas sua beleza pode melhorar a performance Quatro entradas de ar na carenagem da R1 criam o efeito de vácuo O ar frio é injetado no motor, enquanto o ar quente é eliminado pelo escapamento Este fluxo extra de ar chega a acrescentar 30 cavalos ao motor quando a R1 atinge sua velocidade máxima A R1 atinge uma velocidade máxima de 296 km por hora Tanto a R1 quanto a R6 possuem o que a Yamaha chama de sensação humana É uma maneira de descrever a relação entre o homem e máquina Uma relação baseada em uma boa comunicação entre moto e piloto A R6 responde na hora Por isso muitos correm com ela Esse é o segredo É por isso que muitos usam a R6 Ela te mostra os limites A R6 é leve, rápida e fácil de fazer curvas A R1 é mais potente Tem um torque poderoso O que permite uma aceleração muito rápida O complexo de Iwata produz a última geração de motocicletas esportivas Yamaha desde 1998 Muita coisa mudou com novos modelos R1 e R6 sendo lançados a cada dois anos O desenvolvimento de uma moto esportiva é muito difícil Porque assim que o novo modelo é produzido, já começamos a projetar o modelo seguinte Mas uma coisa nunca muda Cada novo modelo reflete a filosofia da Yamaha Produzir motocicletas bonitas e gostosas de se pilotar Quando nós fabricamos motos esportivas A preocupação é que elas façam curvas muito bem e acelerem rapidamente Porque é disso que o motociclista gosta Mas na Yamaha, até os engenheiros priorizam beleza Nosso objetivo é que os motociclistas curtam a beleza das nossas motos Então é importante estudar o que é belo E criar maneiras de balancear beleza e desempenho Beleza e arte devem combinar com desempenho e eficiência E a Yamaha deixa isso claro Observando as linhas das motos, os materiais escolhidos e até as cores As cores das rodas e o acabamento do garfo Vemos a filosofia Kandô nas motos Um dos grandes sucessos da série R1 é seu estilo Porque foi estabelecido um design e ele permanece até hoje Quem bate o olho sabe que é uma R1 A R1 leva pouco mais de uma hora para completar o percurso da linha de montagem Dentro do prédio número 1 no complexo de Iwata Depois de pronta, é mais do que uma motocicleta É um objeto mecânico projetado para unir homem e máquina Eu tenho 1,72 e encaixo perfeitamente na Yamaha Na R1, a inclinação do guidão, o formato do tanque, posição do assento, dos controles É o meu número, é o meu gosto pessoal Cada pessoa se dá bem com um tipo diferente de moto É isso que interessa nas esportivas O encaixe, a sensação Eu me sinto um piloto numa R1 O lado emocional A sensação de pilotar uma R1 Isso é Kandô Mas a clássica filosofia manteria a Yamaha vencendo nas pistas A única maneira de descobrir seria levar a R1 para as pistas do campeonato mundial Já que foi a última empresa japonesa a entrar no ramo das motocicletas A Yamaha sempre usou as pistas para ganhar mercado Desde o começo, a Yamaha usa as pistas para desenvolver suas motocicletas Pistas de corridas são o melhor laboratório Nós desenvolvemos novas tecnologias e nossos engenheiros aprendem com as corridas Três pilotos americanos foram fundamentais na história da Yamaha nas pistas Em 1978, Kenny Roberts foi o primeiro americano a vencer um campeonato mundial A moto e o piloto que fizeram a gente se apaixonar por corridas esportivas Kenny Roberts e a Yamaha YZR 500 Robert não era apenas um grande piloto Também era um engenheiro autodidata Ele ajudou a Yamaha a desenvolver um novo chassi de alumínio E uma nova suspensão para suas motos de competição Ele teve a ideia de usar um diâmetro menor na roda dianteira Tornando a moto mais estável em altas velocidades E mais difícil de frear na entrada das curvas Mas Kenny Roberts não se importou com o lado negativo Ele também foi um dos primeiros pilotos a usar o joelho Para equilibrar a moto nas curvas A YZR 500 de Kenny Roberts gerava 180 cavalos Kenny Roberts tornou a Yamaha muito conhecida Um piloto americano vencendo o campeonato mundial com uma Yamaha Em 1983, Ed Lawson, um jovem piloto californiano Se uniu a Kenny Roberts na equipe Yamaha Ele entrou na Yamaha junto com Roberts Roberts mostrou o caminho e Lawson foi com tudo Ed Lawson era um piloto muito sereno Ele venceu três campeonatos mundiais E preparou o palco para um terceiro americano Chamado Wayne Rainey A moto de Lawson é um exemplo do avanço da Yamaha Ele aperfeiçoou a moto e criou o modelo Com que o Wayne Rainey conquistaria vários títulos Wayne Rainey não foi apenas campeão Foi campeão três vezes seguidas Entre 1990 e 1993 ele era invencível E conquistou três títulos mundiais consecutivos Wayne é um piloto fantástico O mais veloz por três anos seguidos Eu tentei copiar o estilo de pilotagem dele Até onde consegui Wayne Rainey pilotava uma Yamaha chamada YZR 500 Era uma moto veloz e malvada Com ênfase no malvada Algumas vezes Não muitas vezes Eu conseguia pilotar a moto com controle total Eu sabia exatamente o que a moto ia fazer Aquelas motos quatro cilindros dois tempos Eram bichos endiabrados Podiam nos fazer cair a qualquer momento No começo da década de 1990 As motocicletas de competição tinham fama de imprevisíveis Em relação à potência liberada pelo motor A moto saltava de 90 cavalos para 150 cavalos Em questão de poucos metros Era quando a situação apertava Quando era difícil controlar a moto Eu pilotei a moto do Rainey E ela empinou em quarta marcha Em quarta marcha a mais de 160 por hora Ela fugiu do controle muito fácil Por causa da potência Depois de uma volta eu tive que parar Estava tremendo Com as mãos latejando Meus olhos estavam deste tamanho Eu fiquei completamente apavorado Eu perguntei ao Wayne Como ele conseguia pilotar perto de outra moto Como conseguia competir Era rápida demais Muitas vezes Parecia que eu estava pilotando Uma motocicleta Que não queria andar em linha reta Esta é a pista favorita de Wayne Rainey O autódromo de Laguna Seca No condado de Monte Rei Na Califórnia É uma das dez melhores pistas do mundo Por causa dos detalhes técnicos E das elevações O que começou como uma estância de cavalos Em 1867 Transformou-se em uma base militar Em 1917 O exército americano A usava para treinar Sua artilharia Em 1957 Empresários locais Compraram a propriedade E construíram uma pista de corrida Em volta das colinas Mas a pista não foi propriedade particular Por muito tempo Hoje é propriedade do Parque de Monte Rei É um parque que funciona todo dia Este parque se tornaria o quintal de Wayne Rainey Rainey comprou uma casa E se mudou para Monte Rei Para ficar perto da pista É um exemplo de sua paixão por motocicletas Rainey causou um grande impacto Nesse circuito Em meados da década de 1990 As motos de competição eram tão rápidas Que Laguna Seca não foi mais considerada Uma pista segura Wayne Rainey convenceu a Yamaha A bancar uma remodelação total Do circuito Rainey é o homem que trouxe O campeonato mundial De volta para Laguna Seca Todos que prestigiam O grande prêmio de Laguna Seca Devem agradecer Wayne Rainey Foi ele quem tornou isso possível Ele deve ter ameaçado a Yamaha Para que patrocinasse E tornasse Laguna Seca A sede de um grande prêmio Precisávamos de 3 milhões de dólares Para melhorar a segurança E a Yamaha bancou tudo Após meses de reforma O campeonato mundial de moto velocidade Retornava à Laguna Seca É a única corrida internacional Disputada em um parque público É um parque movimentado As pessoas trazem cobertores Sentam-se nas colinas Assistam a corrida É um evento familiar A Yamaha e Rainey Compartilham uma história De sucesso em Laguna Seca Rainey venceu Três grandes prêmios aqui Após Wayne se aposentar A Curva 9 recebeu o nome De Rainey em sua homenagem Mas antes da Curva Rainey Estão as Curvas 8 e 8A Conhecidas mundialmente Como Sacarolhas É uma pista desafiadora Com curvas cegas Curvas rápidas Inclinações Tem a famosa Curva Sacarolhas Quem assiste ao Grande Prêmio da Itália Ouve os italianos falarem Curvas Sacarolhas Virou uma referência A Sacarolhas é uma das curvas Mais difíceis entre todos Os circuitos do mundo É uma curva cega à esquerda Seguida por uma curva fechada À direita Finalizando com uma descida De 100 metros As duas rodas da moto Podem sair do chão Quando trocarmos a direção Na Curva Sacarolhas A Sacarolhas é uma curva Em que não importa a velocidade Sempre fazemos de olhos bem abertos E respiramos fundo Quando saímos dela A sensação é diferente De qualquer outro lugar da pista Wayne Rainey Era um piloto obstinado Ele desejava muito a vitória Assim como Kevin Schwartz Foram dois pilotos Que travaram grandes duelos Por anos Acho que o meu problema Era tentar alcançar O Rainey na curva Às vezes eu empinava Mas não porque queria Era a única maneira De ficar na cola dele Na descida Wayne Rainey e Kevin Schwartz São dois heróis Para as gerações mais recentes De pilotos americanos Eu via o Wayne E o Kevin Schwartz Fazendo duelos incríveis E são americanos Torcemos por eles São dois heróis Hoje Quando os pilotos entram Em Laguna Seca Há sempre um plano de ataque Para a Curva Sacarolhas Mas por incrível que pareça A Sacarolhas não estava No projeto original De Laguna Seca Ela surgiu Durante um almoço Os projetos Eram desenhados No final do dia Só depois Que as escavadeiras Abriam caminho E iam embora Eles olhavam O que tinham E decidiam o percurso A Sacarolhas Surgiu assim Subimos até o topo Da colina O engenheiro Foi almoçar Pediu pra gente Descer de qualquer jeito E pavimentar em seguida E assim surgiu A curva mais famosa Do mundo A Sacarolhas Eles chegam Na Sacarolhas A 290 km por hora Precisam frear Em pouco mais de um segundo E fazer uma curva cega A 100 km por hora Nós não vemos Pra onde vamos Só o céu É o mesmo que saltar De um prédio Com 6 andares O piloto deixa o estômago Na pista E o busca Na volta seguinte É tensão O tempo todo Entramos na curva Rainey Com medo Quando pilotos profissionais Admitem ter medo Da Sacarolhas Sabemos que é uma curva Complicada Mas este é o ponto Precisa ser desafiadora É uma pista de competição Não de passeio Quase 10 mil km a oeste Há outra pista de corrida Fortemente ligada A Yamaha A diferença é que Esta pista é particular A entrada é proibida Ao público É a pista particular Da Yamaha Em Fukuroi A 15 km De Hamamatsu No Japão Pistas de testes São ainda mais difíceis Do que as de campeonatos Elas são propositalmente Projetadas com ondulações E curvas estranhas Porque o objetivo É levar os novos modelos Ao limite Fukuroi É uma pista incrível Assim como outras pistas De testes De fabricantes Eles podem testar As motos E protótipos Em um ambiente Parecido com a vida real A R1 Deve ter sido testada Nessa pista Tanto a R1 Quanto a R6 Foram testadas Em Fukuroi Na verdade Desde 1969 Todas as motos Yamaha Foram testadas Aqui Algumas por pilotos De testes Da fábrica Outras por pilotos Profissionais Na pista de testes Da Yamaha Tem uma reta Com um quilômetro e meio Para testar As motos De rua E as de corrida Eu me lembro Que a reta Tinha sensores Para medir Nossa velocidade máxima E eu passei A 332 quilômetros Por hora Isso foi em 1990 Então tínhamos Uma grande arma Nas mãos E foi o ano Em que eu ganhei Meu primeiro título O que a Yamaha Aprendeu com Wayne Rainey E suas motocicletas De competição No começo Da década De 1990 Influenciou muito O projeto Das novas esportivas De rua R1 e R6 Temos um relacionamento Muito próximo Com o departamento De corrida Usamos os mesmos projetos Quando um novo modelo É lançado Recebemos muitas informações Incluindo a tecnologia Das pistas O quadro da R6 Foi feito com base No que os engenheiros Da Yamaha Aprenderam nas pistas Ele é forte Leve E extremamente compacto Somando todos Estes atributos O resultado É uma motocicleta Que vence Todas as curvas Isso é ótimo Nas ruas Mas em Fucurói Dirigibilidade É o maior requisito A R6 É diferente Considerando Qualquer moto 600 cilindradas Quanto mais você exige Dela nas pistas Melhor é o resultado O que me impressiona Na R6 É a velocidade Incrível Com que podemos Fazer as curvas O chassi É na medida certa Muito bem ligado A roda dianteira É o que um piloto De qualquer nível quer Queremos saber O que os pneus Estão fazendo Fazer curvas É a coisa mais divertida Em uma moto esportiva Tentamos fazer motos Rápidas nas curvas E com grande aceleração Na saída delas Existe uma ligação direta Entre a primeira motocicleta Yamaha E os novos modelos R1 e R6 Essa ligação É a dedicação Da Yamaha Ao Kandu Uma filosofia De design Que nunca muda Simples Leve Compacta Potente Esse é o conceito Do nosso design Desde o primeiro modelo E ele permanece Até os dias de hoje Versão brasileira Vox Mundi Vox Mundi Legenda Adriana Zanotto